3.500 metros quadrados, todos ocupados. 100 empresas de 55 segmentos. São construtoras, imobiliárias, lojas de decoração e, claro, quem quer comprar, precisa de dinheiro. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil fazem a avaliação e liberação do crédito. A feira atende todas as necessidades. São vários serviços no mesmo lugar. Opções para quem quer comprar, construir, reformar ou decorar. Nos quatro dias, a estimativa é de 12 mil visitantes, que devem movimentar 12 milhões de reais. 20% a mais do que no ano passado. A valorização de Jundiaí e a intervenção do governo nos juros ajudaram no crescimento da feira. Isso deve ao número de indústrias que estão chegando a Jundiaí. Quando você instala uma indústria, automaticamente vem ser os executivos, vem ser os gerentes. Eles procuram uma residência para fixar aqui, para trazer a família. Esse é um dos motivos. E um outro motivo é o financiamento baixo, onde o governo federal e as instituições financeiras federais, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, elas estão diminuindo os juros para financiamento habitacional. São milhares de empreendimentos, imóveis na planta e usados, até terrenos. Quem vai construir, na feira mesmo, pode contratar os profissionais, como engenheiros e arquitetos, para elaborar o projeto. Os valores dos imóveis variam entre 250 mil e 900 mil reais. Você pode procurar um imóvel no plano Minha Casa Minha Vida, mas você pode conseguir uma cobertura, você pode conseguir um imóvel de alto nível, de um grande padrão. Então, tem imóveis para todos os padrões de vida.